Isso aí galera, depois que eu fiz aqueles vídeos lá das abelhas, que eu fiz aquele vídeo lá do Kung Fu O pessoal ficou muito, me hostilizando muito, não sei o que quer dizer hostilizando, mas acho muito bonito essa palavra Sofri de bully, o pessoal fica chamando a gente de gordo, de bujão de gás, dessas coisas aí Eu senti muito, fiquei muito magoado, o pessoal fica abusando da gente Fui muito abusado pelas pessoas, e eu coloquei na cabeça que eu vou emagrecer E vou, em 15 dias, quero ver se eu emagreço um pouco Fazer uns aquecimentos aí, vou fazer uns exercícios Pegar firme no regime Tem uns postos aí, academia ao alívio, e vou começar por hoje mesmo Adeus barriga velho Eu acho que já tá bom, né? Vamos usar o aparelho aqui Vai só ser pesado Ai, 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 ai Pula, acho que eu travei Oh, dá a mão aqui, amigo, faz favor, acho que tem uma câimbra aqui Ô, rapaz, pia, não tá a mão aí pra mim Ô, mas você tá muito boa Não, mas o T atrapalhou ali, ó Tem que fazer uns exercícios diferentes, tá bom? É, pia O dedo atrapalhou, hein? Obrigado Esse atrapalhou aí Tô muito enferrujado, rapaz Melhor eu mexer com outra coisa Isso não vai dar muito certo, não, hein? Valeu, galera